Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje nós temos aqui uma pessoa que é muito conhecida no mundo das startups, um investidor anjo, que está presente no programa na TV. Olha só, foi eleito aqui, né? Até o CEO da Bossa Nova Investimentos, realizou mais de mil investimentos em startups nos últimos cinco anos, conselheiro de empresas e entidades, e por aí vai, pai de fenômenos, né? De meninos aí que são muito, muito, muito inteligentes. Mas antes, André Dias, como é que você está? Nós vamos falar o nome do convidado. Estou ótimo aqui, né? Hoje temos um convidado muito especial conosco. Nós vamos absorver bastante informação para quem quer montar uma empresa, dicas, né? O que ele olha quando ele vai investir em uma startup, uma empresa que está começando, tá certo? Então fica aí até o final que você vai receber várias dicas. E hoje aqui com a gente está o João Kepler. Você provavelmente já conhece o João, mas hoje vai conhecer ainda mais o João Kepler. Obrigado, bom demais estar aqui. Eu assisto o podcast, estou sempre, sou fã. Já conheci a Carol de mais tempo do que você. Mas os irmãos Dias estão bombando, hein? Esse podcast está muito bacana. E estou aqui para contribuir, colaborar, ajudar e trazer informações que podem ser úteis para quem está assistindo. Legal, João. E primeiramente já quero pedir para você apertar o botãozinho de curtir, nos ajuda muito aqui. A gente que está nessa mídia alternativa, que é o YouTube, e a gente depende da sua ajuda também. Então se você já puder, aperta o botãozinho de curtir, está aqui embaixo, é de graça. Não vai cair o seu dedo, eu prometo. E nos ajuda muito. Tá bom, Carol? Vamos falar da reserva, e aí a gente começa a entrevista? Vamos falar da reserva, nosso patrocinador, tudo que a gente usa. Olha a camiseta do André hoje. Super legal esse pica-pauzinho, todo mundo conhece. Tem esse pica-pau aqui, ó. Saiba que é a reserva do Grupo Arezzo. E nós temos variedade. Tem tênis, mostra o seu tênis. Hoje você está com um tênis maravilhoso. Tira o tênis, mostra para a galera. Bem levinho, né? É bem levinho. É confortável, João. Nossa, a gente gosta muito, cara. E aí você pode ir na loja online. Tem loja online em todo lugar. Tem, desculpa, tem loja online, sei lá, né? É e-commerce muito bom na reserva, entrega rápido. Também tem lojas físicas, nos shoppings, enfim. Gente, tem cupom. A gente enche o saco lá do Rony, da Turma da Reserva. Tem cupom Irmãos Dias. Você vai ganhar 10% de desconto em qualquer item da loja. Então vai lá. Gostei de uma camisa, uma polo. 10% de desconto com cupom Irmãos Dias. Tá certo? Agora sim, vamos falar com o João. João, startups. Bora. Muitas pessoas querem investir. Acho que é legal a gente entender isso, né, Carol? Porque as pessoas às vezes não sabem o que isso. Como é que você começou? O que é uma startup, João? Bom, startup é uma empresa como qualquer outra. Ah, startup, empresa que está começando. Não, uma empresa como qualquer outra. Ela tem um modelo de negócio e tem uma forma de atuação um pouco diferente das empresas tradicionais. Uma startup é uma empresa que ela não paga dividendos. É uma empresa que, como CNPJ, ela tem uma estratégia de reinvestimento. É uma empresa que faz rodadas de captação de investimento. É uma empresa que resolve um problema e tem uma base tecnológica. É uma empresa que cresce de forma escalável. Que é muito diferente do escalonável das empresas tradicionais. Então, basicamente, uma startup é isso. Agora, para quem está nos assistindo, todos vocês e todos vocês usam uma startup. Né? Você usa o Instagram, o Waze, o WhatsApp, o YouTube que você está assistindo aqui. Isso é ou foi uma startup. Então, no seu celular hoje, o seu WhatsApp foi uma startup. Ou seja, não tem negócio de dizer não sei o que é startup, sabe? Você usa o tempo todo. Só que você não sabia que aquele negocinho ali, aquele aplicativo se chamava startup. Então, assim, para a gente entender, o mercado hoje é ou você usa uma, ou você cria uma, ou você investe em uma. Agora, precisa estar ligado à tecnologia, João? Precisa ter uma base tecnológica para escalar. O que é escalar? É aquilo que cresce em receita, sem crescer a despesa proporcional. Tudo que você tem que alocar muita despesa, muito investimento de custo, OPEX, CAPEX, não escala. Então, a escala é quando você tem uma fonte de receita muito gâmpula e não precisa ter a estrutura de custo proporcional a isso. Por exemplo, o Netflix. Netflix, para ter mais um usuário pagante, precisa aumentar o custo dele? Não. Não. Então, escala. Percebe? Então, coisas escaláveis são coisas que usam uma camada de serviço digital. Qualquer negócio tradicional, se aplicar uma camada de serviço digital, ele consegue escalar. Agora, João, você que é fera aí de startups, o que você olha para investir e fala assim, não, faz sentido? Quais são os pontos principais que você analisa? Bom, depende do estágio. Startup tem vários estágios. Tem o estágio iniciante, tem o estágio que ela está ali com dois, três anos, tem o estágio mais avançado. A gente trata startups como série de investimento num prazo de dez anos. Num prazo de dez anos, tudo pode acontecer. Inclusive, ela pode morrer. Pode não dar em nada. Então, nesses dez anos, ela cresce, que a gente tem termos para cada momento de crescimento. Então, lá desde a fase que ela está na aceleração. Vamos lá. Antes disso, na ideia, ideação. Depois vai na cabeça, depois vai para um PowerPoint. Depois do PowerPoint, começa a validação. Depois da validação, vai desenvolver o produto. Depois vai ao produto. Aí tem rodada de investimento, como Anjo, que é o que eu fiz muitos anos como pessoa física. Hoje eu faço como empresa também. Anjo, Precid, CID, que é o capital semente. Série A, B, C, D, sopa de letrinha. Até o IPO, que é quando vocês, essas empresas estão disponíveis para investimento em capital aberto. Ou seja, nas plataformas de corretoras e bancos. Antes disso, o segmento, o mercado é privado. Só que nesse mercado privado, tem vários tipos de investimento. E o que eu faço? Eu olho quando ela está ali na fase de Anjo. Que é uma fase do primeiro ano de vida, segundo ano de vida. Então, nesse estágio, Carol, é muito quem é o empreendedor que está propondo fazer aquilo. Então, a nossa análise nesse estágio é muito de quem está apresentando aquele projeto e se aquilo faz sentido para o mercado. Se o mercado tem um tamanho suficiente para poder desenvolver aquele projeto. Se esse projeto faz sentido. Se não é só uma ideia louca ou que vai dar com a cara na parede ali na frente. Ou se o Google vai fazer alguma coisa que vai acabar com o mercado dele. Então, no começo, é isso que a gente olha. Agora, um pouquinho mais para frente, aí vem entre as famosas métricas. Que são índices que a gente analisa de uma empresa. Então, por exemplo, quanto custa um índice que eu olho muito é o CAC? Quanto custa para adquirir um cliente? Qual o CAC dessa empresa? Tem outra métrica que a gente olha muito, é o Lifetime Value. Quanto tempo esse cliente da startup fica na base? E não vai embora. O outro índice que a gente olha muito é o churn, cancelamentos. Quantos clientes cancelam por mês? Quanto maior for o churn, pior o resultado da empresa. Porque ele tem um custo para adquirir, mas depois ele não fica recorrente. Então, são essas coisas que a gente olha por etapa e por estágio. Então, por isso, primeiro eu te expliquei os estágios, para depois te falar quais são, o que a gente olha. Agora, de verdade, antes do CNPJ tem um CPF. Então, é quem é a pessoa por trás daquilo. E tem alguns sinais que, no meu dia a dia, é muito de receber empreendedores. E esses caras encontram comigo o tempo todo. No avião, no Uber, no banheiro. Não tem sossego. Eu chamo de pitch elevator. No elevador. No aeroporto. No aeroporto, o tempo todo. Então, o que eu tiro daquilo ali, quando ele me apresenta o projeto? O empreendedor que chega e diz assim, João, eu vou ser unicórnio. Empresa acima de um bilhão de dólares. João, eu vou mudar o mundo. Eu vou ganhar muito dinheiro e ser bilionário. Vou, sei lá o quê. Isso não me atrai. Porque isso é a consequência do trabalho do cara. Sim. Mas o que me atrai? João, sabe aquele problema tal? Eu resolvo dessa maneira. Perfeito, eu acho. É isso que me atrai. Não, porque esse negócio de também, ah, vou ficar bilionário ou alguma coisa assim, também pode ser golpe, né? Tem muito... Às vezes é golpista, né? É, ganância. O cara, ah, vou ficar rico com esse projeto. Você também vai ficar rico. Mas, na verdade, o que o João falou é, esse projeto resolve alguma dor? Ele vai solucionar problema de uma, milhões de pessoas, né? E como é que é pra montar? Agora, uma dúvida que eu tenho, João. Você investe em projetos que já existem. Por exemplo, o cara criou um aplicativo. Esse aplicativo, ele já tem que existir, já tem que estar rodando, já tem que ter cliente, ou você faz também investimentos inicial, quando o cara tem só ideia em mente, mas ainda não tem nada pronto. Se você é investidor e está assistindo esse podcast, eu te aconselho, não investe em ideia. Ideia precisa ser validada. E validação é quando você testa aquele negócio. E se você é empreendedor e estiver com a ideia, vá à frente. Hoje tem muitas ferramentas de validação, e de mock-up, e de MVP, que é mínimo produto viável, gratuitas. Então, dá pra ir antes de receber investimento, dá pra ir um pouquinho mais à frente. Então, o investidor profissional, ele não investe em ideias. Ele investe quando o negócio começou a ter os primeiros clientes. Que a gente diz que é pós-validação, quando ele foi validado. E é validando que se aprende. Então, o negócio validado, mesmo que pouco, ele dá sinais positivos que esse negócio pode crescer e pode ir lá pra frente um dia. Então, essa é uma questão. Quando esses empreendedores falam assim, João, eu vou ser uma empresa bilionária, esse cara, eu sinto um pouco de pressa nele. Porque se a jornada de 10 anos, ele quer chegar a qualquer jeito lá na frente, rapidamente, não. É uma jornada. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona cheia de obstáculo. Que dura 10 anos. Então, se ele chegar com 5 anos, com 6 anos, como tem vários casos, eu posso contar aqui vários casos que eu entrei com uma empresa com valores de 1 milhão, saí com mais de 100. Vários casos nossos, né? Então, mas esses caras tiveram paciência, resiliência, um dia atrás do outro. Tem que se ter pressa, mas não pode ser apressado. Então, muito que eu vejo de erros de empreendedores é o cara muito apressado pra ser bilionário, pra ser unicórnio, pra receber investimentos cada vez maiores. E vocês acabaram de ver o que aconteceu com esses investimentos cada vez maiores, malucos, que terminou a fonte secando. Aquele momento de abundância, de dinheiro fácil pras startups acabou, né? Porque os juros ficaram muito mais altos, muito mais atrativos à renda fixa do que o venture capital. E essa é a verdade. O que aconteceu só ficou no venture capital quem efetivamente vive do venture capital. e não um aventureiro e não os fundos que... A gente tem casos, por exemplo, do Tiger Global. Um hedge fund passou a fazer venture capital. Nada contra. Mas, cara, o bicho dele, o business dele era outro. É outro. E o cara vem pro mundo do VC, né? E o mundo do VC é um jogo de longo prazo. É porque a pessoa, ela quer ter... A riqueza, ela não é um acontecimento, né? De um dia. Ela é uma jornada. E as pessoas, elas têm a intuição... Elas acham que é tudo muito fácil. Só que uma coisa é traçar uma ideia num papel. Outra coisa é pôr na ação, né? É um plano de ação. Então, é muito delicado isso. Empreendedores como o João, enfim, outros grandes, né? Que tem por aí, eles sabem avaliar muito bem, né? Dados e ideias, como é que vai sair do papel. Agora, João, quais startups que você tem hoje, que são, assim, as que você vê que são um grande sucesso? Bom, eu não posso aqui ficar declarando quais são as startups que eu tenho 1.700 no portfólio. Certamente, são muitos... A maioria, né? Muitos delas são seus ouvintes. Então, ele vai dizer, ah, o João não falou de mim. Exato. Vai criar uma cilmeira. Vai criar uma cilmeira danada. Mas, assim, eu tenho startups em vários estágios, startups mais maduras. Então, quando essas startups começam a fazer novas rodadas de investimento, e se outro fundo de investimento aportou uma rodada superior em outro valor eixo maior, é sinal de que ela está progredindo, ela está crescendo. Não é só... Não só tem a gente que é da Bolsa Nova investindo, tem outros fundos. Então, quando isso acontece, isso é um sinal muito bom. Isso é um ótimo silent para o mercado quando outro fundo ou outro investidor aporta um recurso nessa startup. Então, assim, nós temos muitos casos. Eu prefiro concentrar essa resposta e dizer naquelas que a gente já vendeu. Porque... Por que a gente investe? Imagina o seguinte. Eu, como investidor, eu quero entrar num valuation adequado, técnico, não é Black Friday, não é descontado, e quero sair com o maior valuation possível para ter um upside, para ter um ganho, né? Porque o meu risco é muito alto no começo, percebe? Sim. Então, só para quem está nos assistindo entender. Num prazo de 10 anos, quanto mais para frente eu investir, menor vai ser meu risco, só que maior vai ser o valuation. E o que eu faço? Eu tomo um risco maior, porque venture capital significa capital de risco. Eu tomo um risco maior, só que o valuation é bem pequeno da empresa. Isso significa dizer que com o passar dos anos, ela vai subindo de valuation e meu risco vai diminuindo. Eu faço exatamente o contrário que a grande maioria dos venture capital fazem. Essa grande maioria dos venture capital prefere dar 10 milhões para uma empresa com menos risco. Concorda? Uma empresa mais madura. Eu prefiro pegar 10 milhões e dar para 20 empresas. Porque eu trato na tese da diversificação. E daí elas 20 podem crescer. Não, se 50% morrer, eu tenho 10 que vão bombar e vão me pagar meu portfólio e gerar um IRR e gerar um IRR de 28% ao ano, 30% ao ano que está ótimo. Percebe? Sim. Então, esse é o meu game, esse é o meu jogo do equity. É o jogo onde eu invisto para um valor, um valuation futuro daquelas companhias e faço na forma de diversificação. Por isso, nós temos 1.700 empresas. Vamos ter 2.000, 3.000, 4.000. O número que você falou de 1.000 foi o número que nós comemoramos muito. No começo da bossa, a gente queria ter 1.000. A gente passou esse número. Então, hoje, se metade do meu portfólio falecer ou quebrar, porque é normal uma startup, é normal uma empresa morrer com os primeiros dois anos de vida, não é verdade? Sim. Sebrae, IBGE, todo mundo fala isso. É assim? Você sabe qual é o meu número? Qual? Diga aí, André, chuta um número, um percentual da bossa nova de empresas que morreram. Que morreram? Chuta aí um número. Uns 30%? 30%. E você? Carol? Eu acho que uns 25%. 25%. 6%. Nossa. 6% em sete anos. Só 6% do nosso portfólio morreu. E como fazer o controle de tudo isso, João? Olha aquilo, pergunta aí. Porque é muita empresa. Muita empresa. Pergunta sensacional. Mas é só para chamar a atenção que 6% é muito pouco. Então, se eu faço investimento de alto risco e eu entro num valuation menor, diversificado, eu estou comprando apenas uma opção daquela empresa, um business de opções, então eu estou comprando uma opção daquela empresa para converter no futuro, porque eu não entro de sócio, eu não entro no contrato social daquela empresa. Então, eu consigo entrar em mais empresas porque eu tenho apenas uma opção. Lá na frente eu converto ou não. Então, eu estou emprestando um dinheiro, como se eu estivesse emprestando um dinheiro para ele em garantia do equity dele, né? Então, isso é uma estratégia de pulverização, de diversificação. E aí, qual foi a tua pergunta, André, que eu esqueci? Como controlar todas as empresas? E aí, essa diversificação vai trazer um monte de empresas para o teu portfólio. As grandes maioria dos venture capital brasileiros fazem 4, 5 investimentos por ano. Eu faço 10 ao mês. Nossa, é muita coisa. 10 ao mês. Então, tem que ter uma baita estrutura e a gente tem uma baita estrutura para atender isso. Então, como é que cuida? Primeiro, os sistemas. automatizamos tudo. Tudo o processo, tudo a inteligência artificial, tudo e muita gente para analisar e para cuidar. Nós temos uma área, uma rede, uma área chamada Rede Bossa, que é uma rede onde os empreendedores ficam lá dentro e tem dois eventos por mês, online e presencial. Temos um time para cuidar dessas startups e temos mais de 3 milhões de benefícios para eles, que são Amazon, Google, serviços gratuitos, pagos com desconto, que eles usam da gente. Então, a rede é uma comunidade. e como comunidade, eles se ajudam e nós gerenciamos essa comunidade. É uma forma de você não ter que estar pegando na mão, porque eu não pego na mão de nenhuma startup, a não ser que ela me demande. Se você for olhar aqui o meu WhatsApp, tem pedido de 20 startups aqui. Para quê? Ah, João, me conecta com a Carol, me conecta com o Primo, me conecta não sei com quem, me ajuda a não sei o quê. Então, eu faço, o meu time faz meio que essa... Essa ponte. Essa ponte e isso é um serviço que a Bossa Nova ajuda ele. Estou com problema contábil, estou com problema jurídico, então a gente tem lá o serviço para ajudar eles. Então é assim que a gente cuida, obviamente não é um cuidado muito hands-on dentro da empresa dele, eu não faço gestão na empresa dele, até porque eu não entro para ser sócio, não entro para dar ordem, não entro para ficar. Eu entro para sair. Percebe? Para vender mais caro, para investir e depois ganhar. Ganhar. Recuperar investimento com lucro, né? Recuperar investimento com lucro e diga-se passagem, eu não tenho volatilidade. Eu não tenho nenhuma volatilidade do mercado acionário. Por quê? Porque eu não estou exposto ao mercado público, eu estou no privado. Então só depende da startup fazer acontecer o seu resultado, as suas metas para poder vender com um valor eixo maior. E para quem que eu vendo? As grandes empresas. Exato. Muitas startups acontecem isso, né? Começa a crescer e depois alguma empresa grande vai lá e compra. Aí incorpora, incorpora a tecnologia, incorpora o serviço, incorpora os empreendedores, porque está faltando talento. Então, putz, esse empreendedor é muito bom mesmo que trabalhar para mim. Agora, João... Eu ia até perguntar isso, desculpa, meu amor. Eu ia até perguntar isso porque, assim, todos os empreendedores que a gente traz aqui, eles têm, parece que opiniões muito próximas em relação a erros. Quais erros você, João, vê nos empreendedores que eles mais cometem hoje para abrir um negócio ou então para manter um negócio, né? Olha, o principal erro é desavença societária. O principal erro é não combinar falta, apenas descanteio na partida. Poxa, no bem, no bem, no bem, está tudo bem. Depois é meus bens, meus bens, né? Exato. No casamento é assim. Imagina uma empresa que é casamento sem sexo. Aí não tem como, né? É mais um rolo. Então, eu digo assim para os empreendedores, faça um acordo de acionista. Cada vez mais, compliance, governança, passa a ser importantíssimo para pequenas empresas. E a gente está vendo isso no Brasil muito fortemente. Eles se preocuparem com governança, montar um conselho de administração, fazer um acordo de acionista na partida. Parece complicado isso, mas não é. Então, você vai fazer uma ilimitadazinha, cara, já monta um acordo de acionista com o teu sócio. O que é um acordo de acionista? É exatamente assim, ó. Se eu morrer, meu filho pode tocar a empresa? Quem vai ficar com a minha parte? A gente pode pedir empréstimo até que valor. Quem vai fazer isso e quem vai fazer aquilo? Então, o erro principal dos empreendedores e muito parte do que as empresas quebram é porque elas não combinam as coisas enquanto está no começo. Depois, para combinar, quando é muito difícil. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, achar que sabe tudo. O cara começa a ganhar dinheiro, aí começa a se achar. O ego, né? Sobe. Ah, sobe demais o ego. E aí começa, isso eu já sei, isso eu já faço, isso eu estou tranquilo. Então, esse é um outro erro muito complicado que eu vejo eles cometerem e aí quebram porque pela arrogância termina negligenciando coisas porque já sabe e aí erra. E aí tem vários erros, por exemplo, de não cuidar do caixa, de achar que o dinheiro de investimento pode comprar um chevette e desviar algumas coisas. E tem muitos erros, mas vários erros, cara. Assim, eu cometi na minha parte, na minha vida empresarial antes de virar investidor porque eu comecei em 2008 para 2009. Estou bastante tempo fazendo a mesma coisa e dormi 11 profissionalmente. Então, imagina, eu sou um dos caras que mais tem longevidade nesse mercado e resultados. E não estou jogando confete em mim, eu estou falando porque é verdade. É track record, né? Então, lá atrás eu cometi alguns erros, por exemplo, confundi a faturamento com lucro. Ah, esse dinheiro é meu. Ah, lucro. Não era. Era da empresa, né? Então, a gente ainda vê esse tipo de erro nos dias de hoje. Agora, João, como... Imagina que uma pessoa já tem a empresa dela, já está funcionando. Como chegar no valuation daquela empresa? Como avaliar? Poxa, a minha empresa vale 100 mil reais. Como é que você avalia isso? Poxa, aí eu vou querer te vender... Ah, João, vou te vender 25% aqui, então eu quero 100 mil reais, eu quero 25 mil. Mas como chegar nesse valuation? Bom, valuation é uma ciência, tem técnica, tem mais de 11 métodos de calcular valuation e eu tenho algumas estratégias para valuation. tanto é que, só para você ter ideia, eu criei uma ferramenta gratuita para ajudar o empreendedor que está nos assistindo a calcular o valuation dele. Só entrar num link e calcular. E assim, você pode entrar até com e-mail fácil, se você quiser. Eu nunca vou te mandar e-mail vendendo nada. Tem mais de 40 mil valuations calculados lá dentro. É um give back para a sociedade. Mas eu fiz isso para ajudar o cara que vem pedir recursos, ele já saber quanto vale o negócio dele. E onde que encontra essa ferramenta? É uma ferramenta simples, valuation.sme.com.br. Legal. Simples, gratuito, tá? Não cobra nada. O cara que tem dúvida então de quanto vale o negócio dele, ele vai ali, vai preencher algumas informações e já vai dar uma resposta. São cinco, quatro formulários lá e ele te... Só que é autodeclarado, tá gente? Se você botar o número errado lá, ele vai te dar o número errado. Mas você sabe que eu faço uma pesquisa no final. Esse valuation bateu com a sua expectativa? 90% diz sim. Então, é uma ferramenta que ela aprende, né? Bom, voltando à sua pergunta. Como calcular o valuation? Então, vamos imaginar que essa empresa não tem faturamento. Como é que se calcula um negócio que não tem faturamento? Então, a primeira resposta é empresas wanna be ou empresas base zero que eu digo que não tem nem nada de... Não tem como achar a valuation disso, né? Porque não tem história, não tem histórico. Difícil. Então, eu vou tentar dar dois exemplos sobre... Simples, sobre como aprender a calcular a valuation de uma empresa que não tem nada e de outra que tem alguma coisa. Tá bom assim? Com certeza, legal. Então, acho que isso é didático pra quem tá assistindo e vai ser útil pra eles pra fazer. Então, vamos lá. Ô, André, eu quero montar esse copo aqui. Aí você... Qual a pergunta você vai me fazer? Beleza, quanto você precisa pra montar o copo? Aí você acha a primeira variável, 100 mil. 100 mil pra fazer esse copo. Beleza, aí você vai perguntar em quanto tempo você faz esse copo? 12 meses. 100 mil, 12 meses. Aí vai guardando. Então, você começa a ter... Tá bom, você faz outra pergunta. Qual o percentual que você quer me dar pelos 100 mil? Aí você diz 10%. Aí mais a terceira variável. Tem mais uma variável, 10%. Certo? Com essas variáveis, você faz a conta. 100 mil, 10%, quanto é que vale a empresa? Multiplica. E você tem um valuation de um milhão. Ok? Aí eu que sou investidor, eu vou olhar assim, vou dizer, esse negócio vale um milhão? Mas tem um ponto de partida. Se o investidor botar os 100 mil por 10%, o negócio efetivamente vale um milhão. Porque alguém setou o valuation. Então, quando você quiser fazer um cálculo de valuation de uma empresa base zero, ou seja, que não tem faturamento, a primeira coisa que você tem que saber é quanto você vai precisar de dinheiro. Mas, João, ele chutou os 100 mil. Não, não chutou os 100 mil. Pega uma planilha e bota quatro linhas. A primeira linha, quanto você vai precisar, quanto você espera faturar por mês. Segunda linha, quanto de investimento tem que comprar equipamento ou não. Qual é a despesa fixa, mensal, aluguel, não sei o que, funcionário, e despesa variável, comissão e tal. A soma daquilo ali, da receita menos a despesa, vai dar negativa. Porque no começo... Não tem receita? Não tem receita. Exatamente. Vai dar negativo. Então, o que você tem que fazer para achar os 100 mil? Você tem que somar todos os negativos até o ponto de equilíbrio, até o zero a zero, o break even. Quantos meses deu isso? Doze meses? Por isso que eu perguntei quanto tempo. Doze meses, dezoito meses, quatorze meses? Você soma todos os negativos e acha quanto vai precisar para fazer o copo. Sacou? Simples assim. E o que é que eu faço? Qual é a minha regra de ouro? Quando eu pego uma planilha dessa, eu diminuo 20% na receita e aumento 20% na despesa. Porque sempre vai... Passar, né? O cenário ruim, né? Você está calculando o cenário ruim. Por isso que é cenário, né? Então, eu sempre boto 20% para mais e para menos e acho um valor que o copo vai precisar para o copo. Vejo se os 10% me interessa e calculo o valuation dele. Entendeu? Entendi. Ficou claro? Sim, sim. Para quem não tem faturamento. Para quem não tem nada, para quem está só com a ideia e quem vai começar. Vamos o cara que tem faturamento. O que é que eu faço? Eu, de cara, eu vejo qual o resultado dele anual. Se for recorrente, a gente chama de ARR. Se for GMV, se for mensal. Então, eu tenho essas siglas. Mas, basicamente, assim, quanto você fatura por mês? Eu pego aquele valor e multiplico por 12. E quanto você tem de margem ebítida? Como se fosse ebítida, tá? Mas uma margenzinha lá. Reluco operacional, né? Por exemplo. Mensal. Eu pego aquele valor de faturamento anual e faço... E jogo... Aplico o múltiplo. 10 vezes, 8 vezes, 7 vezes, 12 vezes. Depende do segmento. E depende do feeling que eu tenho com o empreendedor. Quanto pior o feeling, menor o múltiplo. Quanto melhor o feeling, maior o múltiplo. Então, é uma outra forma de se fazer cálculo de valor eixo. Claro que... Claro que tem 11 métodos. Claro que tem o método VC, vários métodos. A bossa não faz isso. A bossa faz de uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais diferente. Como a gente não tem tempo aqui para explicar tecnicamente, eu estou falando de uma forma mais simples de se fazer conta. Porque o calcular valor eixo não é Shark Tank. Não estou falando mal de Shark Tank. Apenas estou dizendo que no Shark Tank, o que eles querem lá? Eles querem diminuir valor de aporte e aumentar a percentual. Sim. Sim. Não é assim que funciona? É aquela briga por negociação. Puxa daqui, puxa de lá. É uma negociação, puxa daqui, puxa de lá. Abaixa o negócio, né? Vamos fazer assim e você me dá uma porcentagem maior. Maior. No mundo de Venture Capital, no meu mundo, isso não funciona. Porque eu não posso diminuir do valor que ele vai precisar para fazer o copo. Porque se eu negocio ao invés de dar 100, dar 50, ele não faz o copo. Exato. O negócio não sai do papel. Entendeu? Sim, por isso que tem negócios lá que também não dão muito certo, né? Falta todo esse cálculo, né? Exato. E eles nem tem tempo para fazer cálculo na cabeça ali e tal. Então, o meu mundo, o nosso mundo de investimento em Venture Capital, nessa classe de ativos e startups, porque é uma classe de ativos, ele é bem mais complexo do que uma negociação simples, entendeu? Sim. Mas existe maneira mais simples de se calcular a mesma coisa que eu estou dizendo aqui para vocês. Antes, eu acho assim, antes da empresa, tem pessoas, né? Porque a gente não vende produto, a gente trabalha para pessoas, né? Então, antes da empresa, o que que um empreendedor bom de sucesso hoje, na sua visão, tem que ter? Antes da empresa? É, porque assim, ele vai criar uma empresa, mas ele tem ele. Ele, o CPF dele antes do CNPJ, né? Isso. Ele tem que ser um cara aprendedor. Ele tem que ser aprendedor, aprender o tempo todo. Tem que ter humildade para reconhecer que não sabe tudo. Aquele, sabe aquele cara que acha que sabe tudo? Não é assim. Então, ele tem que ser aprendedor e, principalmente, ele tem que ter o perfil resiliente. Ele tem que saber que ele vai quebrar a cara, que é uma maratona, que vai cair, que vai levantar. Desculpa, que vai levantar. Ele tem que ser persistente e não insistente. Ou seja, ele tem que errar erros novos e não erros velhos. O cara que é insistente, ele fica dando a cara na parede o tempo todo. O persistente dá a cara em novas paredes, né? Então, são esses, mais ou menos, os atributos que eu digo que um bom empreendedor tem que ter e os melhores empreendedores que eu tenho têm essas características. Aliás, os melhores empreendedores que nós temos são mulheres. As mulheres, nossas startups mulheres, elas são poderosas. Que legal. Elas entregam relatório certinho, a empresa é toda bem cuidada, tem uma característica bem diferente. Então, imagina uma empreendedora que tem essas características, habilidades e mais, a chance de dar certo é muito maior. Agora, obviamente, as mulheres são mais suscetíveis a muitas delas, né? A questões emocionais e tem mais coisa nessa linha que é normal, né? Então, às vezes, tem meninas, ah, burnout, por exemplo, acontece mais, muitas vezes, em mulheres. Mas, as melhores startups que eu tenho são lideradas por mulheres. Agora, João, o cara já tem ali a sua ideia de empresa, tem uma ideia, vamos supor, um aplicativo, é interessante a ideia, mas ele ainda precisa de investimento para colocar aquilo para jogo, né? O que ele pode fazer? Ele vai no banco, pede empréstimo ou tenta captar com pessoas próximas. O que essa pessoa pode fazer para tirar essa ideia do papel? Tirar a ideia do papel é pensar em segmentos, né? Então, se o cara está fazendo um negócio de saúde, quem, num ramo da saúde, pode ser o pai trocinador dele? Eu digo que, antes de você pedir dinheiro para um médico da saúde dentro da sua startup, você tem que pedir mentoria para ele. Na mentoria, o que é mentoria? É fazer com que as pessoas te façam perguntas. O mentor, ele não dá o caminho e vai por aqui, o mentor te faz perguntas. Então, você arranja pessoas do segmento que você quer fazer o seu negócio que te façam perguntas. Quando ele vai fazer a pergunta e a resposta for transformadora e bem dada, ele vai dizer, cara, tem espaço para investir? Tem espaço para investir? Quem melhor do que ele pode investir no teu negócio se ele acreditar no negócio? Então, os caras ficam querendo achar investidor em tudo quanto é lugar. Cara, o investidor está do teu lado, do teu segmento. Então, procure, se é da área de saúde, procure um médico, se é da área de varejo, procure um lojista, procure o Rony da reserva, se é do agro, procure um fazendeiro. O cara não sabe de investimento, não entende disso, mas ele sabe do business. E muitas vezes, não é dinheiro que faz mover, não é investimento que vai fazer mover o negócio. O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, Carol. Sim, eu acho até, João, que um dos maiores erros é a pessoa não saber o que o cliente quer, porque não é o que você quer, é o que aquele cliente precisa, a necessidade dele, a dor dele. Então, eu vejo que muitas pessoas pecam aqui, porque você pode entregar o melhor produto, técnico, enfim, mas se você não entregar algo que soluciona a vida e transforme mesmo a vida de pessoas, seu produto para mim, não só para mim, para o mercado, você não tem cliente, você não tem produto, você não tem a persona certa, às vezes, o que você está falando é exatamente, quem é a dor que você vai resolver, qual é a dor, qual o problema que você vai resolver, mas a dor tem as pessoas certas para usar aquele produto, aquele serviço. Então, não dá para, por exemplo, você fazer um produto para todo mundo usar, é difícil você encontrar de forma abrangente clientes, é muito melhor você nichar, porque o custo e a insinção de clientes fica menor. Então, que tipo de público eu quero, o que eu vendo? Ah, eu vendo sapatos, ah, você vende sapatos, eu fiz uma startup de sapato, é para vender sapato por assinatura, beleza, é um modelo de negócio que escala a assinatura, né, tal, mas quem é o público? Ah, o público é qualquer pessoa queira comprar sapato, não, irmão, você procura, por exemplo, dores desse segmento, homens que calçam 44, 45, eles têm uma dor, eles não conseguem deixar sapato no Brasil de modelo do que eles querem numa sapataria normal. Então, por que ao invés de você fazer uma sapataria para todo mundo, você não faz uma sapataria para vender para essa persona que calça 44, 45? É igual, por exemplo, você vai criar um creme, ah tá, para quem que é? Para gestante? Para ajudar na hidratação? Então, assim, quem é a mulher? É qualquer mulher? Não, é mulher gestante. Gestante, e faixa etária, e poder aquisitivo, porque o creme custa dinheiro. Sim. Então, ou é creme mais barato, ou é creme mais caro. Então, não adianta ser um creme caro para pessoas que não têm capacidade de pagar. Não adianta um creme barato para uma mulher que tem um poder aquisitivo maior. Isso é persona. É você identificar, inclusive, características pessoais daquela persona. Então, lookalike. Se o André pensa como eu e compra como eu, tem mais do que eu, se eu encontro o André, eu encontro todo mundo que pensa como o André, ou que tem a mesma persona, né? Exato. Isso tem muito a ver, também, até li em um livro, que é, por exemplo, uma banda, né? Normalmente... parece uma banda, né? É. Normalmente, em uma banda, pode até ser que o baterista, por exemplo, saiba tocar, enfim, outros instrumentos, cantar, mas ele vai ficar focado o quê? Na bateria. É. Porque é o que ele faz, né? Faz bem feito, né? Exato. Então, quer dizer, é igual uma banda, né? Você toca guitarra, você pode até saber um pouquinho dos outros, mas você vai focar no quê? No que você mais sabe. Exatamente. Você vai potencializar aquilo que você já faz, né? Exato. E aí existe muito esse negócio de potencializar aquilo que você não é bom. Mas não, cara, potencializa aquilo que você é bom. Você vai ser o melhor baterista do mundo e não um baterista bom e um guitarrista mediano. Exato. Não faz sentido, né? Você risa, né? E eu vejo esse startup, como eu disse, o que eu te falei, o startup parece uma banda, porque tem lá o guitarrista, o baterista, o cantor, e tem o CEO, que é o cara que fala pela empresa, que aí tem, sabe, tem CFO, tem aquela galera toda lá e parece uma banda. De vez em quando eles viajam juntos, de vez em quando eles brigam, de vez em quando. Agora, João, você que é um dos maiores investidores aí do Brasil em startups, você chegou a ser convidado para participar do Shark Tank? Não combina comigo, cara. Não combina comigo. Mas chegaram a te convidar? Não, eles sabem que não combina. Eu conheço todo mundo, não combina comigo. Eles sabem que eu sou técnico no investimento. Eu faço venture capital puro. Eu faço investimento em startups da forma que tem que ser. Ele, apesar de lá ter, por exemplo, a Camila, por exemplo, ela veio do mundo de startup. Mas hoje ela investe em outros tipos de negócio também. A Carol veio do mundo da educação, entendeu startup e foi para lá. Hoje faz outros tipos de investimento. Então, não é muito o meu perfil. Eu não quero sair desse meu business. Eu tenho uma family office, eu faço outros tipos de investimento, mas é privado, né? Mas é low profile, o meu investimento nos outros tipos de negócio. Num investimento em startup, ele aí tem um perfil público para educar, né? Ah, João, por que você tem um perfil público? Porque eu preciso educar o mercado. Tem que ter mais investidores no Brasil, o Brasil tem que ser mais investidor para ter mais dinheiro aqui no Brasil para ajudar os empreendedores. Exato. Então, assim, é uma coisa que desde 2015, quando eu lancei o meu primeiro livro, o primeiro livro de startup foi o Smart Money, que é um livro só para você ter ideia. Tem que a capinha tem verde. Verde, verde e preto. Esse livro, esse livro para você ter ideia, na plataforma Esquilo, ele tem mais de 12 milhões de downloads. Caramba. Esse livro é impressionante. O Smart Money. Muitos empreendedores leram, o livro, ele dizia assim, a arte de atrair investidores. O que eu preciso fazer para captar investimento, né? Então, esse livro ajudou muitas pessoas. Esse livro eu fiz para empreendedor. Depois, recentemente, dois anos atrás, eu criei o Poder do Equity, que é um primo do Smart Money, mas para empresários que querem virar investidores. Então, nota que isso é uma educação, é um processo de educação de mercado. Então, a minha figura é pública por isso. Exato. Só por isso. O João, mas o seu filho, né? O Davi, ele foi para o Shark, né? Ele tem 12 anos. Ele foi buscar investimento. Ele tinha 14, 15 para 15 anos. É, desculpa. É que ele é novo, né? É carinha e continua sendo carinha. É, ele é muito... Ele não gosta de ser chamado de Davizinho. Ele é muito fora da curva, né? Realmente, ele é muito inteligente. O que ele achou do Shark Tank? Que ele gostou? Você acha que ele fechou negócios? Ou ele é que nem você, mas... Né? Não. O Davi é muito mais extrovertido que eu. O Davi é muito mais inteligente que eu. Muito mais... É muito mais uma figura pública do que eu. Ele é muito mais influenciador, né? O Davi, ele foi para o Shark Tank porque eu não investi e eu não deixei nenhum dos investidores investir nele. Como é que você vai investir no menino que tem uma... Ele tinha que apanhar bastante ali. Eu entendia que não dava para ele receber investimento e facilitar a vida dele. Tinha que ser complicado para ele porque o meu modelo de educação é de desafiar e não de dar. E aí, eu não dei. Eu emprestei 5 mil reais para ele lá na época para ele construir o site. No primeiro faturamento do sistema dele, eu digo, me devolve o dinheiro. Ele me devolveu. Devia ter comprado o juro. A educação também dura ali, né? Para ser rígido, né? Eu tenho dois livros sobre educação de filhos, né? Eu tenho vários... Eu tenho um modelo mental de relacionamento pai e filho um pouco diferente do tradicional. Eu nunca dei mesada, a herança não vou deixar. Tenho várias coisas que eu faço que a gente se tiver espaço e que a gente fala sobre isso. Aliás, eu adoro falar sobre educação de filhos. Bom, e aí, quando o Davi... O Davi escondido de mim combinou com a mãe. Ele é o xodozinho da mãe e se inscreveu no Shark Tank. Só que nem os tubarões sabiam, nem eu. Porque todos me conhecem. Todos sabem que o Davi era meu filho. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Me ligaram da produtora para eu assinar um negócio lá e tal. E era alguma coisa do fundo da Camila na época. Logo na primeira temporada, eu acho. Foi na primeira temporada que ele foi. Aliás, o vídeo do Davi, desse que ele disse o suspensório, é o mais viralizado de todo o Shark Tank Brasil. E aí, fazendo um resumo, o Davi apareceu lá e quando ele terminou a gravação, ele me ligou chorando. Pai, não recebi investimento. Aí eu comecei a rir. Comemorando, né? Pô, rapaz, você está comemorando? Estou comemorando. Mas eu estou chorando. Foi bom. Nada é mais educador que um não. Com certeza. A vida dele foi transformada com aquele não. Ele recebeu, não. A lógica é que a Cris, que é uma querida, a Cris deu mentoria para ele, abraçou ele, ficou com ele, adotou o Davi, né? E aquilo foi transformador na vida dele. A vida do Davi mudou depois daquilo. Ele viu que não era fácil, que tinha que validar melhor o negócio dele. Terminou que, dois anos depois, Davi vendeu a empresa. Davi vendeu para um concorrente a empresa dele. Cresceu, cresceu, né? Foi desafiado, né? Foi desafiado. Passa por isso. Caramba, 14 anos, João. É um menino prodígio, né? Porque 14 anos... Davi é. E hoje ele está com 22. Não é como passar rápido o tempo, né? Hoje ele tem uma empresa de educação, já tem dois livros. Ele é muito... Ele faz o dinheiro dele, sempre foi independente. Agora, João, me chama a atenção você falar sobre essa questão de herança, que você pretende não deixar herança para os seus filhos. O porquê é isso? Qual que é a ideologia desse pensamento? É assim, ó... O jovem, o pai, os pais, geralmente, dizem assim, putz, eu vou deixar aquilo garantido lá, aquele apartamento, aquela fazenda, né? A gente tem essa nota da proteção familiar. Seguro de vida. Seguro de vida. Proteção familiar. Porque a gente quer proteger os filhos e é normal isso. A questão é que isso no subconsciente do jovem fica gravado. Putz, então não vou fazer porque eu já tenho aquilo garantido. Aquela empresa minha num dia, por mais que ele não externe isso, isso fica registrado na cabeça do jovem. Então eu registrei outra coisa na cabeça deles. Olha, se vira, porque você não vai ter nada. Eu vou gastar tudo em vida. Eu vou investir tudo em startup. De fato, eu investi em startup tudo. Uma boa parte, obviamente. Eu diversifico, mas não sou. Eu sou outlier. Eu não digo ninguém ter se a fazer o que eu fiz. A gente tem que investir nessa classe de ativo apenas 5% do seu patrimônio. Apenas. Mais do que isso é loucura. Ah, 10% se você for muito profissional, muito bom. Então eu fui outlier. Eu fui all-in startup. Não era para fazer isso. E é um erro. Não faça o que eu fiz. No máximo 5% se você quer aprender a investir. Porque tem vários outros ativos que ele tem que diversificar. Vocês são especialistas nisso. Tem vários ativos. Fundo imobiliário, renda fixa e vários. Cripto, o que ele quiser. Imóveis. Imóveis, o que ele quiser. Diversificar. E não só ficar investindo nesse tipo de empresa que é muito risco. Principalmente se ele não souber o que está fazendo. Bom, e aí eu fui outlier e investi muita coisa em startup. Então com isso eles viam que tinham que se virar. E uma outra coisa que eu fiz paralelo a isso é nunca dei mesada. Então eles não tinham a garantia do patrimônio lá da herança. e por outro lado eu não dava mesada. E por que eu não dava mesada? Porque a mesada dá a sensação para quem quer que seja do salário fixo. Como é que você vai dar a um menino de 10 anos o salário fixo? Pô, não tem nada garantido na vida se você vai garantir um salário para o moleque? A gente é empreendedor. Se a gente não faturar não ganha. E aí desde muito cedo eles ficaram com aquela de conquista, conquista, conquista. Como empreendedor mesmo. Então eu construí na cabeça deles empreendedores guerreiros porque eles não tinham garantido. E você vê que, olha só, essa ideologia, falando melhor, é algo que os pais precisam aprender também a falar o não para o filho. Porque a gente vê muitas vezes o pai fala assim, sim, banana. Enfim, o filho começa a virar aquele mimado, sabe que, enfim, não quer trabalhar, ele sabe que o pai e a mãe estão lá, tudo chora, não quer, foi o que você falou, não quer se desafiar. Na verdade, é um mundo de desafio. A gente tem muito mimimi, né? Hoje você vê um monte de menino neném, não faz nada, nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Exatamente. João, mas você falou que tem um livro que você ajuda aí os investidores a atrair, quer dizer, quem está montando o seu negócio a atrair investidores. É o Smart Money. Quais dicas que você pode trazer hoje aqui para os nossos telespectadores para quem quer atrair investidores? Poxa, eu tenho ideias, a gente falou aqui sobre buscar um mentor e tal, mas algumas dicas que você traz no livro Smart Money para atrair investidores? No livro Smart Money eu trago muito a história da preparação, você estruturar o projeto, você saber fazer um pitch, uma apresentação, você ser muito claro para o investidor o ganho futuro e a possibilidade futura desse negócio. Não é só o seu sonho embarcado ali, é em termos estruturais, o que você vai ser e como você vai chegar lá, como é que vai ser o roadmap de desenvolvimento do teu produto, quanto tempo vai durar tal coisa, quantos funcionários ou colaboradores você vai ter que ter para fazer aquilo. Então, eu ensino esse passo a passo dentro do livro. Faça isso, depois aquilo, depois aquilo, outra estrutura assim, valida dessa forma, a estrutura e a presente dessa forma. Então, o livro, ele tem essa característica e o que eu digo aos empreendedores aqui agora do Irmão Dias aqui no podcast é isso, olha, primeiro, primeira coisa que você vai fazer, uma startup, ela não é como uma empresa normal, apesar de ser uma empresa, que você, quando vai montar um negócio, o que é que você faz? Você pensa, contratar um contador, abrir um CNPJ, alugar um ponto, comprar mesa, cadeira, contratar funcionários e tudo. Isso não se faz em startup. Por que não se faz isso? Porque em empresa normal, você vai buscar o cliente depois que você tiver tudo isso daqui. em startup, você pode, primeira coisa que você tem que fazer é testar. Antes mesmo de ter um CNPJ, você pode testar no seu CPF, pode vender no Pix, pode no WhatsApp, tem ferramentas gratuitas. Então, você só vai montar um CNPJ, só vai ter custo fixo depois que você validar. Então, a regra de ouro é validando o que você aprende. Não é montar CNPJ, montar escritório, montar sala, ter custo fixo. Porque custo fixo não combina com o startup. Você sabe como é uma das coisas que eu olho primeiro quando eu analiso uma startup? O que é? Em relação a uma planilha, um negócio já estruturado, aquela linha do CAPEX e a linha do OPEX. Tá. Quanto maior for, menor é a minha chance de investir. porque tem dependência de custo. Exato. Porque eu invisto em negócios escaláveis, que é totalmente diferente. João, quais os setores que você hoje mais investe, que você acha que é muito promissor dentro das suas startups? eu não gosto muito de modinha. Agora é inteligência artificial, já foi blockchain, já foi não sei o quê, já foi health tech, já foi fintech. Então eu não gosto de seguir essa manada no sentido de eu invisto aquilo porque é ali que os valores são maiores. Então se eu invisto em valores menor, por que eu vou na modinha? Então eu não vi... Mas claro, todo mundo quer, todo mundo fala. Exatamente, é o mesmo conceito de ações. É engraçado que o cara na hora de vender ele compra, na hora de comprar ele vende, é um negócio louco, vocês ensinam isso aqui. Então em startup é a mesma coisa, quando eu vejo muita a modinha, o investidor está pagando muito caro pelo valor eixo. daquela empresa porque ele quer entrar na vibe. Eu não faço isso. Então promissor são segmentos que... São soluções que resolvem o problema de segmentos tradicionais. Agro é muito tradicional, muita tecnologia tem que embarcar ali. Saúde é tradicional, tem que ter muita tecnologia para embarcar ali. Entendeu? Então, não é que eu dou preferência para esses segmentos, mas eu dou preferência para negócios que tenha mercado, que tenha um mercado tradicional muitas vezes para disruptar ou para resolver o problema deles. Um negócio que tem uma chance de escalar muito maior. Então eu não posso dizer um segmento, o que eu posso te dizer é que eu não invisto em moda. Legal. João, a gente viu essa semana que um grande banco nos Estados Unidos quebrou o SVB, enfim, e ele é muito conhecido por investir em startups também, né? De certa forma, algum dos seus negócios teve relação com o SVB, foi prejudicado? Como é que você enxerga essa situação? O Silicon Valley Bank era o banco das startups, mais do que investir em startups, ele era o banco das startups. Quase 50% das startups americanas estavam nesse banco. Só que tem um detalhe, o que a mídia fala? Ah, acabou o banco das startups, né? Acabou o startup, extinção em massa das startups. Eu olho assim e digo, uau, não tem menor relação, é totalmente descorrelacionado isso. Até porque apenas 20% das startups mundiais estavam com conta nesse banco. E aí você olha quantas brasileiras tinham. As latest stage, as maiores, não as menores. Então, o impacto na Bossa Nova foi muito pequeno. O impacto no nosso portfólio foi pequeno, porque a gente investe antes do Série A. Então, a gente não teve muito reflexo. Tem startup nosso com conta lá? Tem. Tinha. a gente tinha conta lá, a gente teve que sacar. Conseguiu sacar, João? Conseguiu, conseguiu. Porque a gente se fala, né? Eu conheço muitos investidores americanos, começamos a se falar na quarta, quinta, na quinta a gente sacou um pedaço, na sexta a gente sacou tudo e eu dei o comando para todos os startups. Quem tem, tira. Então, eu rapidamente consegui. Então, nós conseguimos. E aí, no domingo, a gente tinha um fundo garantidor até 250 mil dólares. No domingo, o governo veio cobrindo tudo. Mas vejam, o que acontece? Aconteceu é que eles pegaram o dinheiro dos depósitos e compraram títulos. E com taxa de juros, o título deixou, tiveram uma perda de 1,8 bilhões de dólares com esses títulos. Quero que vender tudo com pressa, né? Juros longos. Para poder honrar. Aí, o rumor aconteceu, o saque, todo mundo foi para o saque. O saque, não tinha dinheiro para todo mundo. E aí, quebrou. Então, isso pode acontecer com bancos brasileiros difícil em relação às startups. Pode acontecer com qualquer banco de sacar todo o dinheiro. Agora, outra besteira, eles disseram, pô, João, todo mundo sacando do Nubank porque é banco digital igual o Silicon Valley Bank. C6, Inter, velho, olha o Basileia. Olha a imobilização. Eles alavancam muito mais do que aquilo. Não tem nada, tem nenhuma correlação o Silicon Valley Bank com essa situação. no Brasil. Então, a gente não teve impacto. Aí, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que dizer? Orientar o povo. Orientar o mercado. O pessoal ficou desesperado, né, João? Vou tirar tudo do Nubank. O pessoal estava realmente desesperado. Então, mas não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. Desde de sexta que eu falo sobre isso. E o que quebra o banco é se as pessoas ficarem falando que vai quebrar, né? Claro. É todo mundo tira, tira e quebra. Exatamente. Não tem um que segure dessa forma, né? Todo mundo vai, embaça, 100% dos correntistas a tirar dinheiro. Pô, cadê? Porque um banco, quando você compra um CDB, vocês sabem isso melhor do que eu, o banco pega o teu dinheiro e investe em outra coisa. Exato. O dinheiro não fica lá com a sua conta esperando, né? E eu digo assim, e aí fazendo um paralelo com o investimento startup. Quando eu pego 100 mil e compro um CDB, nada contra CDB. Eu tenho CDB, tá? O que que acontece? Você botou 100 mil no banco, o banco pegou teu dinheiro, te garantiu uma taxa fixa e investiu em outras coisas. Só fazendo um paralelo. Quando você pega 100 mil e investe em uma startup, o que que tá acontecendo com o seu dinheiro? Ele tá aplicando em trabalho, renda, desenvolvimento econômico do país, gerando sonhos, energia. Aqui tá dinheiro emprestando, dinheiro por dinheiro. Aqui é capital produtivo. Aqui é capital especulativo. Sacou a diferença? Sim. O Silicon Valley Bank tinha um pouco essa preocupação do capital produtivo, porque ele fomentava isso. Muitos investidores tinham dinheiro lá também. E aí o grande medo principal das startups e do mercado foi se os VCs perderam o dinheiro, como é que vai ter dinheiro pra investir? Só que, de novo, nem todo mundo tinha dinheiro lá. A gente tinha contas em outros bancos também, americanos, porque a gente tem a Bossa Nova América. A gente investe em mais de 700 empresas nos Estados Unidos. A Bossa Nova é a maior investidora da América Latina nos Estados Unidos. Então, assim, a gente é a oitava do mundo. Não sei se vocês sabem disso. A Bossa Nova é a oitava venture capital, mais ativa venture capital do mundo, dito pelo Pitbull, fora dos Estados Unidos. A gente é a maior da América Latina. A gente tem 1.700 empresas. Então, assim, claro que a mídia toda vem pra cima. Ah, João, e vocês? Perderam quanto? Como é que é? É claro que eu falo que o jornalista não quer ouvir. Não perdemos nada. O mercado continua, os investimentos continuam, tá tudo certo, não tem pânico. O pânico foi na hora, porque até a gente, não sabia o que tava acontecendo, entra em pânico rápido. Mas só que quando você tem as conexões certas e você tem a fonte certa de informação, você calma o pânico. Exato. O problema que botaram é fogo. Não, agora vai vir fogo. O mercado faz um ruído muito maior, né, pra assustar os investidores, pra fazer... É que espalhou um boato, espalhou uma notícia, isso gerou um caos e foi o que o João falou. O pessoal correu pro banco pra sacar e é aquilo que o João falou, o dinheiro não tá ali paradinho. O banco pegou aquela grana e investiu em outros projetos. Enfim, aí teve que o quê? Teve que começar a liquidar os títulos de longo prazo que ele tinha, valor de mercado, tomou pau, porque os juros nos Estados Unidos subiram e não tinha dinheiro pra todo mundo. Exato. E aí o banco... E ainda por cima, o banco anunciou que queria vender umas ações. Aí o mercado falou, opa, caiu 60%. Peraí, você vai vender ações suas também? Ações caíram. Ele foi buscar um investidor institucional. Tudo errado. Tudo errado. A comunicação errada, a forma de fazer errada. Tem até história que o CFO foi CFO do Lehman Brothers, né? Sim. Caramba, aí tá azarado. Agora, João... Se tem quebrar mais um, aí tem outro. Vamos trazer pro cenário nacional. Bora. A gente sabe que as startups, elas dependem também muitas vezes de financiamento, né? Pra poder crescer. As big techs no mundo também, enfim. Taxa Selic é 13,75%. Atrapalhou, de certa forma, os seus negócios, as suas empresas? Vamos lá. Honestamente, a resposta é sim. Atrapalhou um pouco, não as empresas. Atrapalhou mais o apetite, esse risco. O apetite é essa classe de ativos, né? Mas atrapalhou pouco. Por quê? Quando tava 2%, a Selic no Brasil, muita gente que não investia em startup passou a investir. Por quê? Porque não tinha renda fixa. Era melhor você investir no capital de risco pra retornar muito mais. E de fato, retorna, né? Tudo bem que passado não garante o futuro, mas se você for olhar o track record dos VCs, eles têm dado aí uma rentabilidade anual não realizada muito boa, porque é um ativo ilíquido, né? É um ativo que não dá, você não saca esse dinheiro. Não é como o banco que você aperta no botão e tira. Você não tira, porque o dinheiro tá empregado em trabalho, renda, funcionários, né? Mesa, cadeira, tudo. Bom, com a taxa de 2%, muita gente veio pra esse game. Então, muita gente entrou, né? Foi subindo a Selic, deu uma estabilizada nisso e hoje só ficou quem efetivamente sabe o que tá fazendo. Só ficou investindo em Venture Capital os investidores, digamos, mais profissionais e qualificados. Aqueles que sabem que tem que acompanhar o projeto, que tem que, tem técnica pra calcular o valor eixo. Não ia ficar sempre em 2%, né? Não ia ficar sempre em 2%, né? E é isso. Eu acho que houve uma qualificação. Acho que a palavra é essa. Hoje, quem ficou em Venture Capital são os investidores mais qualificados do mercado. Então, esses caras que continuam investindo. Ô, João, me fala uma coisa. Com essa questão de mudança de governo, isso, na sua visão, atrapalha o seu, por exemplo, o seu negócio, enfim, os negócios ou você acha que não, que não interfere em nada, não muda nada pra vocês? No geral, todas as crises que aconteceram, inclusive de governo, as startups continuaram crescendo, continuaram sobrevivendo, porque ela, de fato, não tem dependência governamental. As startups são pequenas empresas que, contra tudo e contra todos, saem lá fazendo. Eu digo que empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, porque aqui não tem lugar com mais problema do que no Brasil, não é verdade? bem, passamos impeachment, Dilma, não sei o quê, e agora, recentemente, a gente teve uma mudança total, foi uma radical, já tivemos lá atrás com a mudança pra direita, e agora a gente foi mais pra esquerda com a mudança de governo. A única questão, Carol, sendo bem sincero, o que acontece? Mudou o governo, a gente continua trabalhando. Ninguém parou. Ninguém vai pagar as nossas contas. Ninguém vai pagar as contas. Continua trabalhando e tal. O que a gente tem receio é que se faça cavalo de pau em coisas que atrapalham a vida do empreendedor. Por exemplo, regulação, regular aplicativos. Regular aplicativos. Uber, né? Eu vi o senhor. Agora tem que ser CLT Uber. Eu, sabe, é difícil você chegar pra um autônomo, agora só vai ter que ser CLT. Exato. Taxar Simples, mudar a tributação do Simples, taxar MEI. Essas coisas que nós temos receio. Não estou a dizer que isso vai acontecer. Sim. E se acontecer, a gente vai fazer do limão uma limonada também. Exato. Então, sim, a gente sempre vai fazer do limão uma limonada. É óbvio que a gente não quer que isso aconteça. É óbvio que a gente não quer que a gente quer continuar crescendo, porque a gente ajuda o país, ajuda o Brasil. Então, apesar deles terem dito o que iriam fazer antes da eleição, e meu receio foi porque eles prometeram fazer isso, e tem muito barulho, e eles não estão executando, eles podem estar tentando, eu não sei, mas eles não estão conseguindo executar as promessas que complicariam o mundo das startups. Não acho, não acredito que eles vão conseguir fazer isso, porque o Congresso também entende a importância desse segmento, dessas pequenas empresas pro país. Que produzem, né, que dão emprego, né. Carrega o Brasil nas costas, né, carrega o Brasil nas costas. O pequeno empreendedor carrega o Brasil nas costas. Se começar a complicar a vida deles, como é que fica? Em prol de um aumento do trabalho, carteira assinada? Não sei se é uma boa troca, entendeu? Ah, João, porque você é a direita, não, nada a ver. Não é porque eu sou direita, é porque eu vejo a produtividade, eu vejo o desenvolvimento econômico. E como eu vejo, porque eu lido com eles, se você atrapalha a vida dos pequenos empreendedores, pô, eles vão ter mais dificuldade pra fazer. Vamos continuar existindo? Vamos continuar existindo. É, e aí você atrapalha também não só eles, você atrapalha quem depende deles, né, porque se uma empresa vai, várias empresas vão quebrando, e é isso que eu, né, foco em falar, porque eu vejo muita gente, João, que torce pra aquela empresa quebrar. Vou dar um exemplo claro aqui, a VAM. Eu escutei um dia umas pessoas falando, ah, tomara que quebrem, não sei o quê. Só que a VAM emprega milhares de pessoas, ou seja, independente de direita, esquerda, enfim, é um grande empreendedor. Exato. Então as pessoas parecem que torcem. É pela posição política dele, torcem contra. Só que não é só ele, né, que acontece. Ele, tudo bem, ele também nem vai sentir. Mas quem sente? Quem tá embaixo, né, então a gente vê esse cenário. Eu acho que nós devemos deixar desse negócio de time de futebol, isso já passou, quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou. Exato. Quem venceu, venceu a dor, vencedor, né? Tem que torcer pelo Brasil, né? Quem perdeu, perdeu a dor, perdedor, né? Nós temos que torcer pra esse governo dar certo. Aliás, João, eu queria saber sua opinião. O que você tá achando desse governo e qual a sua perspectiva aí pra economia do Brasil nos próximos meses ou anos? Olha, André, eu tô tossendo pra que dê certo, né? Tô tossendo pra que eles acertem nos nomes técnicos, mais técnicos, né? Menos político, né? Menos questões políticas embarcadas, envolvidas nos ministérios. Menos... A máquina inchou muito, né? Muitas coisas aconteceram. Mas eu continuo ali na torcida que eles consigam ajustar o país mais pra uma linha... Não estou dizendo conservadora, mas pra uma linha que a gente consiga trabalhar em paz, né? Se o governo não atrapalhar, tá bom demais, né? Então, o meu receio é o atrapalho. Atrapalhar a vida do empreendedor, a vida do investidor. A livre iniciativa, entendeu? O livre mercado. Então, eu sou pró-mercado. Eu sou pró-empreendedor. E um cara pró-empreendedor e pró-mercado, ele tem esse pensamento de que é preciso deixar um pouco mais livre pra gente poder trabalhar. Não é direito, sabe? Ah, direito disso, direito daquilo, direito... Pô, tá todo mundo aí querendo... Reclamando seus direitos. E a gente só quer trabalhar, a gente não quer reclamar direito. Agora, João, voltando aqui pro cenário até de Bolsa de Valores, recentemente a gente viu que as lojas americanas aí apresentou um rombo, né? No balanço de 40 bilhões. Enfim, questões de ajustes contábeis ali, de linha de fornecedores. Mas, fato é que as ações caíram 90%. Isso aí o que aconteceu? Impactou nos grandes bancos, né? Porque os grandes bancos emprestaram muito dinheiro pra lojas americanas. Consequentemente, esses bancos já estão até dando como perdido esse dinheiro. Já colocaram ali pra perdas, enfim, já colocaram em PDD. E nós estamos falando em bilhões de reais de empréstimos de Bradesco, Itaú, Santander. E se fala muito hoje no Brasil que nós estamos com um risco de crédito. Que esses bancos, claro, são os maiores financiadores, né? De linha de crédito, tanto pra pessoa física como jurídica. Como você enxergou essa situação e de certa forma te preocupa esse possível risco de crédito pras suas empresas, startups? Bom, vamos separar as coisas, né? Primeiro, o impacto disso nas startups, né? O impacto, por incrível que pareça, ele foi positivo. Porque se mostrou cada vez mais importante ter compliance, governança, conselho de administração, conselho fiscal, auditoria, né? E mesmo eles tendo tudo isso, ainda aconteceu. Então, a gente meio que olhou assim, uau, eles têm tudo isso aí e aconteceu, imagina uma pequena. Então, pra você ter credibilidade hoje, você tem que fazer um esforço maior, você sendo pequeno, médio ou grande, né? Então, hoje, tudo é diligência, tudo é duodiligência, pra tudo hoje, né? Pra tudo, até pra contratação de um colaborador ou o colaborador trabalhar na empresa, ele faz diligência da empresa, certo? Então, isso alertou o Brasil pra importância do cuidado com a diligência em relação às empresas. mesmo elas sendo altamente qualificadas, tá bom? Então, o lado das startups foi positivo nesse aspecto. Olha aí, a gente tem que olhar pra isso, olha aqui, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acredito que a situação na americana foi um quanto de erros sucessivos, né? E que se escondeu debaixo do tapete muita coisa e quando apareceu, apareceu da maneira drástica, não era pra ter sido daquela forma, acho que a maneira que foi falado em uma semana foi radical demais, foi um cavalo no pau de um Titanic, né? Mas se fosse, não é um jet ski, uma startup é um jet ski, uma empresa daquela é um navio, difícil de dar uma curva, né? Então, foi, quiseram dar um cavalo de pau de um jet ski num navio em uma semana, então não era pra fazer aquilo, era pra ter uma coisa mais pra proteção dos micro investidores, proteção de todo mundo, uma coisa com um pouco mais de cuidado, fazia a mesma coisa, só que um pouco mais de tempo, com um pouco mais de cuidado. então acho que eles foram um pouco radicais, né? Radicais, né? Tá, então, em relação aos credores, o crédito, que foi o que você perguntou dos bancos, as startups não usam crédito, uma das coisas que a gente, ela não pode buscar dinheiro em banco, a gente não investe em startups que tem dívidas, né? Então, no meu caso, a gente não precisa de financiamento bancário, a gente precisa de investimento, que é muito diferente do crédito, investimento não tem juros, empréstimo não tem juros, então por isso a gente não usa dinheiro de banco, porque a gente não acessa crédito, a startup não pode ter cheque especial, sacou? Se tem que pagar o cartão de crédito em dia, porque nós como investidores estamos olhando essa linha com muita atenção já há muito tempo, né? Então, o reflexo desses, do crédito para a startup, desses bancos, não aconteceu, claro que a gente tem aqui assistindo muitas empresas normais que não pode falar isso, né? Ela precisa desse crédito. Aí vem uma coisa que é um pouco complexa de se falar, que é a questão da redução radical, que precisa reduzir a taxa de juros, tem que ser uma coisa planejada, estruturada, não é apertar um botão reduz o juros, né? Como muitos querem. Mas, de qualquer forma, eu garanto, garanto como, não é que eu tenho uma bola de cristal, mas eu garanto a você que os juros vão cair. garanto que daqui para frente ele vai cair, não sei se rápido, mas vai cair. Então, com isso, a gente vai ter na outra pronta os bancos começando a aliviar a taxa, começando a emprestar mais, voltando a emprestar, mesmo com situações de americanas. E aí, para encerrar esse assunto, eu quero dizer o seguinte, essa lição dos bancos gerou a seguinte mensagem, quanto menor você for e menor o seu empréstimo, mais fácil vai ser você pegar empréstimo. Antigamente, quanto mais estrutura você tivesse, maior a empresa fosse, era mais fácil. Hoje vai inverter, porque um balanço daquele ninguém viu, então, um balanço de uma empresa pequena, o risco é menor. Exatamente. E você pulveriza o risco. Exato. Você empresta para muitos. Ah, João, 70% da população está inadimplente. Tem muitas formas de resolver isso, né? Exatamente. João, a gente, assim, é muito bom falar de sucesso, a gente gosta muito que os projetos deem certo, mas todo mundo erra. Eu acredito que você também, né, no seu caminho, na sua jornada, também teve erros. Teve alguma startup que você perdeu muito dinheiro? Olha, teve startup que o empreendedor enganou e perdemos dinheiro sim. O que é enganar? É desviar o dinheiro. A gente investiu para fazer uma coisa, ele entregou um reporte errado e desviou o dinheiro. Já aconteceu. Hoje a gente tem mecanismo para evitar isso, mas já aconteceu. Então, perder o dinheiro investido em uma startup que não desviou o dinheiro é normal. É tranquilo. Não dói. Acontece às vezes, né? Vai acontecer. Faz parte do meu jogo. Faz parte da estatística do meu jogo. A minha estatística é menor do que a de mercado, já falei sobre isso. Mas mesmo assim, quando perde, eu sinto mais pelo empreendedor, que o cara lutou até o fim, sabe? Do que efetivamente pelo dinheiro perdido. Porque lá na ponta, outros estão vendendo. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós temos 85 exits. É o dinheiro voltando. 85 vezes o dinheiro voltou. É a maior quantidade de exits da América Latina. A gente vende uma empresa por mês quase. Aquele pensamento de vou investir em 10, se uma der certo e nove errado. Não paga a conta. Não paga a conta? Não, uma der certo e nove errado e não paga a conta. A gente ouviu muito falar isso, né? Não, não paga a conta. Ah, se eu acertar uma jogada... Isso é bullshit. Isso não é o meu game. Isso aí deve ser um game de roleta. Hambling. Isso é gambling. Não adianta ganhar em um X e nas outras perder X vezes 7. Até porque você vai deixar nove empreendedores no sufoco, pô. Exato. Não, não é por aí. É o contrário. Eu tenho que fazer o save na maior quantidade possível. Eu tenho que salvar o cara. Eu tenho que ajudar o cara a continuar trabalhando e continuar produzindo. Então, eu não... Nosso número é outro. Até respeito o número de 50, 50. Até respeito. Mas nosso número é muito menor do que esse. A gente estimula... 6% você falou, né? 6%. Mas sabe quanto nós estimamos? 36. Nós estimamos em 10 anos perder 36% das startups. Em 10 anos. A gente está em 7 anos. Estamos com 7 anos agora, né? De bossa nova. Em 7 anos, a gente perdeu 6. Será que em 3 anos... triplicar é 18. Para um número de 1.800, você falou, né? 1.700. 1.700 empresas, 6% da linha. Agora, assim, como esses negócios não estão em Bolsa de Valores... João, vamos... As pessoas que estão nos assistindo aqui... Poxa, me interessei. Quero investir em alguma startup talvez que tenha lá na bossa nova. Como é que essa pessoa pode... Pequeno investidor, ele pode fazer parte de um negócio? Vamos lá. A única forma de um pequeno investidor entrar em uma startup publicamente é através de um crowdfunding, que é um sistema de investimento regulado pela CVM, né? Nós temos... Nós investimos com recurso próprio e OPM, Others People Money também, só que no privado, né? No privado, assim, um investidor para investir comigo, para co-investir comigo, ele tem que ser qualificado. Eu tenho que convidá-lo. Eu não posso publicamente... Ei, investidor, clica aqui, investe comigo. Não pode. A única forma de fazer isso é via crowdfunding, né? Então, existem mecanismos para quem está nos assistindo começar a investir em startup. Mas a minha dica é aprender a investir. Ler. Não entrar em qualquer coisa. Não sair investindo em crowdfunding de qualquer crowdfunding. Porque o crowdfunding, muitas vezes, não calcula corretamente. Estou falando mal de crowdfunding, não. Mas um dos erros que eu vejo de ofertas públicas em crowdfunding é que aquilo ali não tem o amparo técnico de valuation, de muitas coisas, de auditoria, que a gente tem quando é um IPO, por exemplo. Quando é um IPO, o cara tem um monte de coisa envolvida. E mesmo assim, ainda tem erro. Mesmo assim, é a valuation às vezes, né? Mesmo assim, ainda precifica errado às vezes. Imagina no crowdfunding. Tá certo? Então, a gente tem que aprender a investir tanto em IPO como em crowdfunding. Então, o investidor, ele não pode se achar que ah, porque o João tá investindo ali, eu vou investir também. Calma, não é assim. Legal, não é assim. A influenciadora tal disse que é pra investir na Petrobras ou eu vou investir? Isso é um risco enorme. A gente vê, da nossa parte, a gente vê todos os dias isso. E a gente fala todos os dias, parece até uma frase pra você, naturalmente vai ser, mas todos os dias a gente tem que falar sobre golpe. Porque as pessoas, elas têm esse negócio de recomendação como você falou do amigo, e aí vindo um pouco pra nossa área, elas caem muito em golpe. Ah, vai ter 10%. Às vezes nem uma startup, uma empresa, ganha isso, né André? E aí a gente tem que sempre orientar. Promessas de rentabilidade extraordinária, né? 5% ao mês, 10% ao mês. A gente tá vendo até casos dos jogadores de futebol que tomaram golpes milionários. Agora, João, nós chegamos... Isso em startup não existe, tá? Não tem ninguém prometendo isso, isso não tem. Ainda bem que no mercado de startup esse tipo de conversa não funciona. Entendi. Não funciona. Não funciona e não tem. Assim, não me lembro casos de promessas em startups mirabolantes. Não me lembro. João, nós chegamos aqui no momento do nosso episódio que nós temos um quadro que chama Ping Pong que é patrocinado inclusive aqui pela reserva do Grupo Arezzo. Inclusive, novamente vou mostrar aqui a camiseta do nosso pica-pau. Então se você quiser encontrar as roupas que eu e a Carol estamos vestindo, aqui embaixo tá o link e tem cupom aí, tá rodando aqui na tela, QR Code. Irmãos Dias, você vai ter 10% de desconto aí em toda a loja, site oficial da reserva, tá certo? Você vai encontrar milhares de produtos ali, ofertas sensacionais. Agora, João, nós chegamos aqui ao quadro Ping Pong onde a Carol vai te fazer algumas perguntas e você vai ter que responder ali sem titubear uma palavra ou uma escolha só. Sem titubear? Sem titubear. agora que eu falei nossa, o Drey lembrou dessa palavra lá de trás. Vamos lá. Qual o melhor, investir na bolsa ou empreender? Sem titubear, né? É pra você, é pro João. Sou eu, né? Pro João. Cara, empreender. A questão de melhor ou que eu me sinto mais confortável? O que você acha melhor pra situação. Retabilidade ou pra minha situação? Pra você, pra sua situação. Empreender. Empresas consolidadas ou startups? Startups. Empreender no Brasil ou no exterior? No Brasil. Talento ou disciplina? A disciplina encontra o talento. Bilionários devem existir? Sim. Dinheiro traz felicidade? Traz. É melhor ter velocidade ou constância? Constância. Olha lá, tá vendo, gente? Vocês têm que aproveitar, né, já falando, olha o João, todo o conhecimento que ele trouxe, empreendedor gigantesco, conhece muito, trouxe várias dicas. Pra você que tá começando, quer empreender, né, quer buscar informações com gigantes, o que que eu faço, o que que eu não faço, onde eu posso errar? A gente trouxe o João, que a Epler queria te agradecer, porque eu sei que vocês têm uma agenda maluca, e eu queria te agradecer por você estar aqui, sabe, com o seu tempo e ajudando as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Eu adorei participar, adoro falar com pessoas inteligentes, aliás, eu adoro me relacionar com pessoas mais inteligentes que eu, e eu acompanho o podcast de vocês, não tô falando pra agradar, e eu acho bacana um jeito simples como vocês conduzem, né, essas perguntas e esse envolvimento. Então, eu queria agradecer muito vocês que assistiram o podcast, e, cara, tô aí à disposição, meus livros estão à disposição, meu novo livro chama Inevitável, Inevitável, né? Inevitável. E também tô em qualquer rede social, arroba João Kepler, que não é João Kleber, viu, por favor. K-E-P-L-R, João Kepler. E tô aí pra ajudar vocês, e, e sempre à disposição, e a Bossa Nova tá lá, as portas abertas para você que quer empreender, aplica o seu projeto pra Bossa Nova, bossainveste.com. Você que quer aprender a investir, vai lá, que a gente faz cursos gratuitos também, ajuda, né, os investidores também que querem aprender, a gente também, de alguma forma, orienta. Então, entra no site também e diz assim, eu quero aprender a investir. Aí a gente, vai ser vários links que você vai receber com a te ajudar a aprender a investir em startup. Que legal, João. Poxa, muito obrigado. Também quero te agradecer, você que tá aí do, do outro lado da telinha, né, agradecer a sua presença, a sua participação aqui com a gente. E se você gosta aqui dos Irmãos Dias Podcast, não esquece de apertar o botãozinho de curtir e já aproveita, se inscreve aqui se você não tá inscrito, que é muito importante pra que você não perca nenhum conteúdo do nosso canal. E já aproveita também, vai no sininho, já ativa todas as notificações. Da minha parte, o meu muito obrigado, né, um grande abraço pra você e até a próxima. Da minha parte, eu acredito muito em vocês, todos nós aqui acreditamos e eu vou continuar falando Voa Brasil, um beijo de luz e a gente se vê no próximo episódio.